Enche o balão, enche o balão Vou meter sozinho, vai ficar no limão Vou soprar o jeito Enche o balão, enche o balão Vou meter sozinho, vai ficar no limão Vou soprar o jeito Enche o balão, enche o balão Enche o balão, enche o balão Queres encher? Mana enche devagar e vai ter tontura Não mistura, sumi com a boca, nem coque deu Vais perder a peruca, cadê os pelucas? Eu estou sozinho, com as gostosas vão me entrar na mente A de vermelho fez mistura, vai querer se quer Enche o balão, enche o balão Vou meter sozinho Vai ficar no limão, vou soprar o jeito Enche o balão, enche o balão Vou meter sozinho, vai ficar no limão Vou soprar o jeito Enche o balão, enche o balão Enche o balão, enche o balão É o tubarão, quando vê vermelho o ataca Eu juntei com o bu, com a minha irmã e comprava-me uma casa Eu não vou dormir, tô no raço, não tenho sono Eu não vou mentir, quis te amar sem te assumir Quando faz mistura, os niggas querem assumir Não te vou dormir, não te vou dormir Enche o balão, enche o balão Vou meter sozinho, vai ficar no limão Vou soprar o jeito Enche o balão, enche o balão Vou meter sozinho, vai ficar no limão Vou soprar o jeito Enche o balão, enche o balão Enche o balão, enche o balão